Olá, pessoal! Hoje, essa semana, nós estamos falando sobre educação e constituição. Então, a semana inteira, nós vamos falar sobre este assunto, vamos abordar questões sobre este assunto. E aí, a questão que foi para as nossas redes sociais hoje, foi essa questão aqui. Vamos ler, acompanhar aqui comigo, que eu vou fazer o comentário. Constituição Federal de 88 e LDB, em vigor, apresenta os princípios e os fins da educação nacional. Assim como o dever do Estado e dos pais em relação à educação. De acordo com essas informações, julgue o item subsequente. E aí diz o seguinte, as instituições de educação básica superior criadas e mantidas pela iniciativa privada devem apresentar capacidade de autofinanciamento certíssimo e sustentabilidade, por isso são autônomas em relação aos diferentes sistemas de ensino. Então, quando fala que por isso elas são autônomas, isso deixa o item errado. Essas instituições, elas devem seguir, sim, todas as normas dos sistemas de ensino. Não é porque tem essa capacidade de autofinanciamento que essa instituição vai seguir normas diferenciadas. Por isso aí a nossa questão, ela está errada, ok? Rapidinho a nossa dica de hoje, rapidinho aqui o nosso comentário. Espero vocês no próximo vídeo.